Olá, sejam bem-vindos ao Estilos TV, programa de variedades que tem a marca da revista Estilos. E nós continuamos a produzir o programa aqui de casa, nesse momento que pede o isolamento social. Hoje vocês vão conferir mensagens de mães que nós convidamos para participar aqui no programa para elas falarem sobre essa experiência de ser mãe e também como esse relacionamento com os filhos. A gente também tem uma entrevista com a comentarista esportiva e apresentadora do Jogo Aberto Maranhão, Érica Pallem. E no programa de hoje temos o momento, o Day of Thalmo, com a presença da oftalmologista Milena Pinheiro. E a gente encerra o programa trazendo para você uma receita da influenciadora digital, Deptele. Nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos. Atenção que essa novidade é uma delícia. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia e churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414 8748. UDI of Thalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI of Thalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI of Thalmo. Visão em tudo o que faz. Unidades Medical Jaracatir e Quatraque. Obrigada a você, que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você, que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você, que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você, que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão. Olhar de quem acredita. O que é ser mãe? É amar? É proteger? É estimar? É dar afeto? Nós convidamos algumas mães e elas vão falar para vocês como é essa relação entre mães e filhos. Acompanhe. A minha mensagem sobre o dia das mães é a seguinte. Eu tenho três filhos e costumo brincar dizer que eu tenho um filho preferido, um filho favorito e um filho predileto. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. É sinônimo, é tudo igual. Mãe apenas reconhece a personalidade de cada um e ama cada um ao seu modo. Ser mãe é um exercício diário e frequente de empatia, de solidariedade, de desapego, de humanidade. Um beijo e feliz dia das mães. Ser mãe, para mim, é muito gratificante. Meus filhos, graças a Deus, já estão encaminhados. O mais velho é advogado militante nesta cidade e em outras cidades do Brasil. E minha filha é estudante de Direito. Então, eu e meu marido estamos muito satisfeitos. Porque ser mãe é isso, é orientar, é ficar satisfeita com o que os descendentes fazem. Meu neto também está quase terminando o curso de ensino médio e quer fazer Medicina ao Direito. Nós está se decidindo. Então, para mim, o dia das mães é muito importante. Eu também amo minha mãe. Amei minha avó, que já não está mais em nós. Aliás, as duas avóis. E minha mãe, para mim, é tudo. Uma mulher forte, guerreira, porque nós somos descendentes da Baixada Maranhense. Pessoas que lutam pela vida honestamente, com determinação, foco e finalidade. Feliz Dia das Mães a todas as mães maranhenses e brasileiras. Foi para mim algo maravilhoso. É uma bênção de Deus. É a gente amar sem medidas. A gente ter essa experiência de ser mãe é algo de mais extraordinário na vida de uma mulher. Então, eu só posso dizer que Deus me deu essa bênção e eu sou muito, muito feliz por isso. Eu só tenho a agradecer. Eu amo muito meus filhos e a minha mãe também. Beijo. Meu filho, poder sentir ele no meu ventre crescendo e poder ver o desenvolvimento dele desde quando bebezinho e passando por todas as fases. É o maior presente que Deus me deu até hoje. É onde eu desenvolvo o meu melhor papel. É onde eu me sinto melhor. É onde eu me sinto mais realizada, plena. E aquele amor incondicional que só cresce. E a gente nem imagina como poderia crescer tanto. Mas cresce. E como diz a Palavra de Deus no Salmo 127. Filhos são heranças do Senhor. E essa é a minha herança maior que eu tenho. O Vitor de 7 anos e a Luísa de 2 anos. E eu louvo a Deus porque eles vieram para aumentar a nossa família. Para completar, sim. E fazer aquilo que Deus quer para a família. Que ela cresça, que ela multiplique. E para que ela possa louvar o seu nome aqui nessa terra. E é isso. Uma eternidade para mim é um privilégio. É um presente maior que Deus me deu. Ser mãe é experimentar o amor na sua forma mais genuína. E hoje eu desejo a todas as mães muita saúde e muito amor. Um feliz dia das mães a todas. Atenção que essa novidade é uma delícia. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia e churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414 8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo. Visão em tudo o que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Erika Fallen. Eu sou apresentadora e comentarista esportiva da Band Maranhão e das páginas Mulherada do Futebol. Erika, como surgiu sua história com o futebol? No primeiro contato com o futebol, eu sequer me recordo, mas meus pais sempre me contavam que, com oito meses, eu já estava no Minhozinho Santos acompanhando os jogos e, em especial, o São Paulo Corrê, que é meu tio de coração. E como é para você vivenciar um mundo que é predominantemente masculino? Para mim, não é complicado viver em um mundo que ainda tem predominância em sexo masculino. Já que eu fui criada assim, no meio dos homens. Meus melhores amigos são homens e eu vejo com naturalidade o que, para algumas pessoas, ainda é um favor. E como é que surgiu o canal Mulherada do Futebol? O canal Mulherada do Futebol começou a levar alguns, vários, mãos das TVs maranhenses. E acredite, escutei que mulher não poderia tocar um programa esportivo, nem comentar. Eu fiquei conformada com a afirmativa, até porque a mulher pode jogar ou comentar, enfim. A mulher pode tudo. E o canal se tornou um sucesso, uma fé. Com imparcialidade, eu mostrei que poderia dar certo e conquistei os torcedores com as notícias do futebol maranhense. A página é voltada exclusivamente ao esporte maranhense, ao futebol do nosso estado. Na vida pessoal, você consegue deixar o esporte de lado ou ele está realmente inserido até dentro de casa? Não dá. A gente respira futebol. Além do amor incondicional que eu tenho pelo esporte, minha esposa é jogadora, é zagueiro. Então, quando a gente não está no gramado, a gente está assistindo algum jogo. E nesse momento de isolamento social, como é que você tem administrado o seu tempo? Bom, é esse período de isolamento social que eu estou chamando de momento de reflexão. Eu estou fazendo coisas que eu não tinha tempo no meio da minha correria. Em especial, eu curti um pouco a minha casa, com os meus filhos, meu marido. Todo dia a gente inventando juntos, né? Alguma receita nova, uma parede nova que a gente pinta. Algo diferente, algo que a gente consiga fazer todos em família. Agora eu queria saber, você pratica algum esporte? Olha, eu tentei jogar, mas como eu costumo brincar, eu sou canhota. E o canhoto, ele é ótimo ou péssimo? Eu caí para o péssimo e acabei na época de escola sendo goleira. Por falta realmente habilidade com os pés. Eu fui da seleção maranhense, mas de natação. Pratiquei ao longo da minha vida praticamente todos os esportes. Hoje em dia eu faço academia, uma corridinha, para manter a forma e a saúde, porque é fundamental. É, Erika, obrigada por esse bate-papo. Em breve a gente se encontra lá na Band Maranhão. Mandar um forte abraço para todos. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu estava há quatro anos sem tirar férias, né? São umas férias que não são exatamente aquilo que eu desejei e sonhei. Mas são necessárias. Deus me comando sempre. Como logo isso passa, então logo a gente possa voltar a retomar a areia que a gente mesmo gostaria de fazer. Atenção que essa novidade é uma delícia. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia e churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414 8748. UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo. Visão em tudo o que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bande Maranhão. Olhar de quem acredita. E no momento de UDI Oftalmo desta semana, temos a presença da Oftalmo Pediatra Milena Pineiro. Olá, eu sou a Dra. Milena Pinheiro, oftalmologista da UDI Oftalmo. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre por que manter o atendimento oftalmológico, mesmo durante a pandemia do Covid-19. Nós estamos aqui oferecendo esse atendimento oftalmológico para os nossos pacientes, porque alguns casos, alguns acompanhamentos e tratamentos não podem parar. Alguns pacientes com alterações graves, com doenças crônicas, que precisam de controle, estão vindo e nós estamos aqui para atendê-los. Nós sabemos que os pacientes que vão vir são os que realmente precisam. Então, estamos aqui por quê? Existem traumas, existem alterações agudas, como, por exemplo, uma alteração de atividade visual, que precisa ser vista no mesmo dia. E é por isso que nós estamos aqui. Sabemos que quem vai nos procurar é realmente quem precisa. Mas nós não poderíamos deixar de fazer isso, porque as doenças não param. As doenças continuam e precisam ser tratadas, mesmo durante essa pandemia. E quais sintomas e sinais os pacientes sintam que não podem esperar esse período de pandemia passar? O principal sintoma é a baixa de acuidade visual. O paciente com alteração da visão em quantidade ou qualidade, uma distorção ou realmente uma baixa de acuidade, precisa de avaliação urgente. Então, precisa da sua avaliação oftalmológica para saber se tem algo grave, algo que precisa de conduta rápida. Então, sim, se tem um recado que a gente precisa deixar aqui, é que o paciente com baixa na sua atividade visual precisa ser examinado. Mas não só isso. Alguns outros sintomas também. alterações de opacificação de meio, quando você vê manchas nos olhos, manchas na córnea, principalmente, que não existiam. Como, por exemplo, lúcia de córnea com dor, dor ocular, olho vermelho persistente, também não podem esperar. Pacientes com visão dupla, que são sinais até de alterações, às vezes, neumológicas, também não podem esperar. Mas, alguns pacientes com seus exames de rotina, também são em emergência. Porque tem pacientes que estão trabalhando no fronte de batalha, nos serviços essenciais, e que, por algum motivo, ficaram sem seus óculos. Esses pacientes também precisam ser consultados. Então, o que é necessário e essencial é muito relativo. Nós, por exemplo, que atendemos muitas crianças, ontem mesmo atendemos uma criança com mais de 10 graus de miopia. Como ela não poderia estudar e fazer todas as suas atividades escolares nesse período sem estar usando os seus óculos? Então, essa questão do que é realmente essencial, necessário e urgente, também é relativo. Mas, o recado que nós podemos deixar aqui é que a alteração de acuidade visual precisa de avaliação fotopológica urgente. Então, não deixe de vir ao consultório por medo. Nós estamos preparados para atendermos. E, nessa fase de pandemia, quais as medidas e cuidados com os olhos precisam ser tomados? São as medidas que já foram amplamente divulgadas. Não tocar nos olhos, porque no dia a dia nós tocamos em várias coisas. Usamos álcool, mas mesmo com esse cuidado, do cuidado manual, da limpeza das mãos, evite tocar nos olhos, porque a mucosa ocular é um local também de contaminação, de contágio. Você ter contato com algum local contaminado e levar para os olhos, você também pode se contaminar. Então, evite. Outro cuidado importante com os olhos é avaliar. Se você está tendo algum sintoma visual, um olho vermelho persistente e, junto com isso, um sintoma gripal, também precisa ser avaliado com cuidado, porque vários vírus, inclusive, o COVID-19 faz esse sintoma. Vários pacientes queixam de dor ocular, ouro vermelho. Então, se você tem dúvida, venha para a avaliação. Não deixe esperar. E como nós estamos fazendo o atendimento oftalmológico? Estamos atendendo de máscara, óculos de proteção ou escudo facial. Todos os nossos funcionários estão também de máscaras, luvas e com todos os cuidados de distanciamento. Distanciamento do balcão da recepção, distanciamento dos assintos da recepção, proteção dos nossos aparelhos, algo disponível. Tudo isso para trazer segurança aos nossos pacientes e também a nós, médicos, que estamos atendendo. Então, é esse o nosso recado hoje. Nós estamos aqui à sua disposição. Não tenha medo de vir ao consultório. E, para qualquer dúvida, procure o nosso teleatendimento, os seus oftalmologistas também, que podem esclarecer se seus sintomas oftalmológicos precisam de uma avaliação com urgência. Atenção que essa novidade é uma delícia. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. É o endereço certo para o seu dia a dia e churrasco. São cortes, assados, cozidos, nobres e linguiças artesanais. Chegou o Mestre da Carne na Lagoa. Delivery 98414 8748. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo. Visão em tudo o que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Nesse momento de isolamento social, muitas pessoas não estão saindo e aproveitando até para colocar os seus dotes culinários em prática. E nós convidamos a influência Depteli e ela ensina agora a fazer um pão caseiro. Acompanhe! Olá, eu sou a Depteli e a convite do programa Estilos TV, eu vou apresentar para você uma receita que vem bombando nas minhas redes sociais. É o meu famoso pão caseiro. Bom, é uma receita super fácil de se fazer e tenho certeza que você tem todos esses ingredientes em casa. Mas você vai precisar de um quilo de trigo, três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, duas colheres e meia de fermento seco biológico, uma pitada de sal, uma xícara de água e uma xícara de leite. Então vamos para o preparo. Vamos colocar os três ovos, a xícara de óleo, o açúcar e a pitadinha de sal. Agora nós vamos misturar todos esses ingredientes, bem misturado. Tá vendo? Deixar bem misturadinho. Nós vamos agora acrescentar o leite, a água, porém tem um segredinho, eles têm que ser morno para que a massa cresça mais rápido. Então agora acrescento o fermento e vou mexer tudo isso aqui para dissolver, tá vendo? Olha só, muito prático, muito fácil e gostoso de se fazer a receita. Agora nós vamos acrescentar junto aos outros ingredientes já misturados. Então vamos mexer bem. Tá vendo? Tá vendo? Mexeu. Aí em seguida nós já vamos acrescentar a farinha aos poucos, tá vendo? Vamos acrescentando e agora nós vamos mexer. Vamos colocar mais farinha para que essa massa fique bem firme e bonita para se pegar na mão e sovar já já. Bom, agora nós vamos ter que colocar as mãos na massa. É muito gostoso de fazer essa massa que você pode também estar interagindo, né? Com seus filhos, você pode chamar sua mãe para te ajudar a fazer. E assim vocês se divertem fazendo uma receita muito gostosa que passa de mãe para filha, para amigas. E a família toda participa na hora de fazer esse delicioso pão caseiro. Agora eu vou tirar daqui da forma e já vou colocar aqui na minha bancada. Vou enfarinhar um pouquinho. E vamos sovar essa massa por 10 minutos para que você possa ter um pão bem fofinho e gostoso. Bom, já sovei a massa por 10 minutos. Olha só como ela está bonita. E agora a gente vai dar um tempo para ela crescer durante uma hora. Vamos colocá-la aqui na vasilha e vamos aguardar. Bom, a nossa massa já cresceu. Olha como ficou bonita. E agora nós vamos prepará-la. Vamos abrir a massa para dar forma de pão, né? Então vamos lá? Vamos tirar aqui da vasilha. Olha só que bonita que ela ficou. Ó. Vamos cortar. Vamos cortar a massa, olha só. Você corta do tamanho que você quiser, né? Eu gosto sempre de fazer um pequenininho, né? E gosto de fazer três grandes. Essa receita dá para quatro pães e para toda a família. Então vamos abrir a primeira massa. Eu gosto sempre de dar uma esticadinha, ó. Bom, agora nós vamos passar o rolo e abrir bem a massa. Tá vendo, ó? Aí aqui vamos pegar e vamos dobrar, ó. Dá uma dobradinha e começa a girar. Olha que bonito que ficou esse pãozinho. E a gente vai colocar aqui, nessa forma. E assim você vai fazendo com os outros pedaços que você cortou. Tá vendo? Olha só, meus pães já estão todos enroladinhos. Agora eu vou deixar descansando por mais uma hora. É um pouquinho trabalhoso, mas no final vale muito a pena, tá? Eu já volto com vocês para mostrar como ficou o pão. Passados os 40 minutos, olha só como eles cresceram. Estão bonitos. E daqui eles já vão para o forno. Não importa se ele ficou grande, pequeno, gordinho. O importante é que eles cresceram e agora vão para o forno. E vão ficar super fofinhos e deliciosos. Então vamos para o forno. Olha só, passado 30 minutos no forno, em temperatura alta, olha como ficou os meus pães. Maravilhoso, né? Gente, eu fiz essa receita porque ela tem um significado muito especial na minha vida. Pão caseiro me lembra quando era criança, quando a minha mãezinha acordava a gente para tomar café com uma mesa maravilhosa e esses belíssimos pães. Então quer dizer que essa receita é de mãe para filha. E você que está aí nos assistindo, que tal você preparar um café da manhã maravilhoso para a sua mãe, que é os dias das mães amanhã, e claro, presenteá-la e surpreendê-la com esse pão gostoso e delicioso. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Bom, meu cafezinho já está pronto. Eu já vou me servir porque essa é a melhor parte. Quando a gente parte o pão e você vai ver o quanto ele está fofinho. Perfeito. Gente, olha essa receita que você pode fazer agora, no domingo, dos dias das mães, em especial para a sua mãe. Bom, vamos passar a manteiguinha. E vamos experimentar, né? Claro. Depois, né? Quentinho é uma delícia. Hum, essa é uma receita de mãe para filhas. Faça você também essa receita para a sua mãe. E o programa fica por aqui. Mas lembrando a você que sábado que vem, às nove e meia, a gente tem um encontro marcado na Band Maranhão, o canal 15.1. E também tem uma reapresentação em horário alternativo no domingo, às nove horas. Agora, se você perdeu o nosso programa, acesse o nosso canal no YouTube. E quer mandar mensagens, quer mandar sugestões de matérias para o Estilos TV. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Ou então pelo telefone que está aparecendo no seu vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.